com os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. Um dos projetos é o que torna obrigatória a notificação por parte dos órgãos municipais dos atendimentos a pessoas vítimas de violência doméstica ou maus-tratos. A proposta foi aprovada em segunda discussão pelos vereadores do Rio. A sessão começou com a rejeição de três vetos do Poder Executivo. Entre os projetos que serão promulgados pela presidência da Câmara Municipal está o que declara Super Rádio Tupi, patrimônio cultural e material do povo carioca. O veto está rejeitado e segue a promulgação, passa essa matéria seguinte. Em segunda discussão foram aprovadas três propostas que seguirão para a sanção o veto do prefeito Eduardo Paes. Uma delas torna obrigatória a notificação pelas unidades de saúde e demais órgãos municipais de atendimento a pessoas vítimas de violência doméstica ou maus-tratos. Presidente, o projeto está aprovado. Segundo o projeto de lei, os indícios de violência ou maus-tratos, sejam físicos ou psicológicos contra qualquer pessoa, devem ser comunicados imediatamente ao sistema de informações da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados disponibilizados obedecerão as normas de proteção à identidade das vítimas. Dezenove propostas foram aprovadas pelos vereadores em primeira discussão. Entre os projetos que podem se tornar leis estão o que institui o Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência Emocional nas escolas do município, o que cria a campanha permanente de conscientização sobre o combate ao racismo no ambiente obstétrico e o que determina o cadastro municipal para a adoção de animais na capital. Também foram aprovados e voltarão para mais uma discussão os projetos que incluem no calendário oficial da cidade os dias do dublador, do grafotécnico e do estatístico. ...que a prova permaneça como estão. Aprovado.